Este vídeo tem o apoio cultural de Prefeitura de Ubar, trabalhando com eficiência. Papão Lanche, seu ponto de encontro. O Parque Ubar, 47 anos de tradição e ensino de qualidade. Hashtag conhecimento sempre. E aqui na Feijoada da Pai, tá uma delícia, tá uma maravilha. A gente vai agora aqui no Giro de Ubar, que também é um dos parceiros da Pai. Eu vou conversar com o Varela. Queria que você falasse sobre essa parceria também, né, do Giro com a Pai. Sim, essa parceria do Giro com a Pai já tem quatro anos. E esse ano vai ser na data de 16 a 18 de agosto, aqui nesse pavilhão do Horto Florestal, com três dias de evento. Iniciando na sexta-feira com baile. No sábado, a partir da uma hora da tarde, com diversas atividades. E no domingo, a partir das sete horas da manhã, o café da manhã e depois o pedal. E depois nós teremos o sorteio desse carro, às três horas da tarde. Diversas bandas tocando, evento top aí, aguardando a galera toda aí do Dubai região. E pra galera poder participar, como é que faz? É só entrar no site, www.girodiubar.com.br e fazer a sua inscrição. São três kits que nós colocamos esse ano pra pessoa escolher. E aí ela fica à vontade. Escolhe o kit simples, sem camisa, R$ 70,00. O kit com camisa, R$ 98,00. E o kit completo, que vem boné, squeeze, ingresso pra concorrer ao carro, rifa, tudo completo, R$ 198,00. Entendeu? São esses três kits que a gente pode escolher. E vai estar participando do sorteio do carro, às três horas da tarde, no domingo, do evento. Existe uma faixa etária pras pessoas poderem participar do Giro de Ubar? Não, nós não estabelecemos faixa etária, qualquer idade. Mas tem que vir com todos os acessórios, capacete, luva, né? Tudo direitinho pra poder participar. Segurança total no Giro de Ubar? Segurança total, tá? Nós temos carro de apoio, nós temos ambulância, nós temos tudo completo pra poder atender a todo mundo. Tão aguardando todo mundo aí. Então, Varela, muito obrigado por falar com a gente. Então, reforça o convite pro pessoal poder participar do Giro. Vem, galera, todo mundo pro Giro de Ubar. Aguardamos em vocês, na data de 16 a 18 de agosto. Então, a gente conversou com o Varela, um dos organizadores do Giro de Ubar, 16 a 18 de agosto, aqui no Horto Forestal. Não deixem de participar. Com a imagem de Gerson Pinheiro e Gabriel Duarte, direto da Feijoada da Pai, para o Web TV Uai. Bateu aquela fome? Então vá no Papão Lanches, seu ponto de encontro. Localização privilegiada, perto da Praça São Januário. Aqui você encontra os mais variados salgados, sucos e vitaminas. Porções e almoços self-service sem balança. Vem pro Papão. Aceitamos cartões de crédito e débito. Aberto todos os dias, das 8h à meia-noite, sexta e sábado, até as 6h da manhã. Domingo, das 16h à meia-noite. Ah, você pode fazer seu pedido pelo Solução Delivery. Acesse também o nosso site, papãolanches.com.br. Papão Lanches, Rua Padre Gailhac, número 25. Telefone 3532-1495.